Olha que chegou pra mim Compartilhar pra vocês Junto comigo Minha compra que chegou diretamente Do Mercado Livre, compra online Meu cabelo agradece Daí vou abrir pra vocês verem Tchan tchan Compartilhar Compartilhar minha queridinha Com vocês Um, dois, três Tchan Amei Gente Que linda Celagem agradativa Truesliz Olha a queridinha O Alamino Vou abrir pra vocês verem Me dê a faca aí Gente que lindo Que lindo Já usei essa celagem Já faz uns Onze anos Amei Meu cabelo ficou perfeito Vou voltar a voltar de novo Maravilha Maravilhoso Olha E é profissional E é profissional Sua encronta do Mercado Livre Não é todo salão que usa isso Isso aqui é coisa chique Olha Isso aqui Usa aqui Que ainda Ainda vê aqui Olha Um sacerzinho Acompanhado É um champuzinho Ó Lindo Amei minha compra Compartilhei com vocês Vocês estão vendo aqui Meu cabelo Depois vocês Vão ver Eu vou mostrar a foto Do antes E o depois Tchau Fique aí com o take Das minhas compras Linda Maravilhosa Quando eu comprar as coisas Vocês compram Esse aqui é relaxante Momento satisfatório Momento satisfatório A gente tá aí Estressado E daí Aqui tem mais Olha Pessoal Amo 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 De coração Parece até criança Mas eu amo Isso aqui Relaxamente